O direito à vida, muito mais que a mera sobrevivência, é o direito de viver com dignidade, ter acesso à saúde, a educação, a moradia, entre outros serviços. É dever do Estado, da sociedade e da família proteger a vida das pessoas, garantir o acesso a esses direitos. Mas como fazer isso na prática? O meu convidado de hoje apresenta propostas e estratégias nesse sentido. Eu converso com Elvã Correia, doutorando em Direito e autor do livro Abias Vitae, Remédio Constitucional para Garantir o Direito à Vida em Risco Atual ou Iminente de Morte. A obra do pesquisador apresenta estratégias jurídicas para a proteção de pessoas que, por exemplo, aguardam por atendimento emergencial em hospitais que estão em situação de rua vulneráveis. Em pauta na edição de hoje, direitos e garantias fundamentais previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Lei Maior do País, a Constituição Federal de 1988. Aqui comigo hoje, doutor Elvã Correia. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação em primeiro lugar. Eu que agradeço poder estar aqui nesse programa tão ilustre que já entrevistou tantas pessoas. E hoje com a presença ilustre aqui do senhor para falar sobre esse assunto tão importante, tão caro a toda a sociedade, a proteção do direito à vida. E não dá para a gente falar de direito à vida sem falar em direito à saúde, à moradia, à dignidade da pessoa humana. Então eu queria que o senhor fizesse esse paralelo com a Constituição em vigor, onde esse direito está muito mais fortalecido. Bom, a Constituição de 1988, ela veio após um período de autoritarismo e em todo o mundo, não só no Brasil. Houve algumas guerras mundiais, então houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujos seus preceitos foram incorporados pela nossa Constituição em seu texto original. Então ela veio com muitas proteções de direitos fundamentais. E dentre eles, o primeiro direito que vem no capítulo do artigo 5º é a inviolabilidade do direito à vida. Aí depois ele vem com saúde, etc. Então assim, a Constituição, ela dá uma ênfase muito grande a esse direito. E aí, depois daquela doutrina brasileira do habeas corpus, o nosso país ficou sem um remédio constitucional que tivesse uma amplitude tão grande. Então começaram a ser criados alguns outros remédios. Aí o primeiro foi o mandado de segurança, que foi criado logo em seguida. Depois, o último foi na própria Constituição de 88, o habeas data, que o professor José Afonso da Silva foi um dos que falou sobre o tema e defendeu, que é para a proteção do direito à informação e retificação de dados. E tudo isso veio de, se a gente puxar lá do início ainda, vem do contratualismo de Hobbes, Locke e Rousseau. Em que eles tinham algumas divergências, mas na essência, a sociedade faz um contrato para que o Estado proteja e execute as ações principais em nome deles. Então o direito de punir é transferido para o Estado para que não haja necessidade de um ter que punir o outro. Então são várias coisas que o contratualismo fez de alteração ideológica, vamos dizer assim. E aí disso veio a origem das dimensões de direitos fundamentais, que são chamadas também de gerações, primeira geração, segunda geração, que tiveram grande força no período das guerras, grandes guerras mundiais, tendo em vista atrocidades que aconteceram. Então, desde a primeira dimensão, vamos dizer assim, já o foco era a proteção do direito à vida. Só que de uma forma adequada para aquela situação, aquele período de guerras e tal. E aí a sociedade foi evoluindo, o tempo foi passando e aí foi se modificando. Então, temos a segunda geração, a terceira geração e aí o que eu digo no livro é que agora, como o Estado se encontra, o aparato judicial totalmente adequado, Estado, polícia e tantas pessoas morrendo de fome, morrendo em hospitais, chegou a hora de se cobrar do poder uma ação celere, uma ação eficaz, que salva a vida das pessoas. E o senhor apresenta na obra que essa ação eficaz, que pode salvar vidas, está aqui, a habeas vitae. A gente está falando sobre os remédios constitucionais, já aprendemos que esses remédios constitucionais, eles não estão nas prateleiras das farmácias e sim, vamos colocar assim, entre aspas, nas prateleiras jurídicas, da doutrina, das normas jurídicas. Mas nós não temos, é uma crítica que o senhor levanta e traz o problema, e a solução, nós não temos um remédio constitucional que garanta, de fato, o direito à vida. Remédios constitucionais, vamos lembrar aqui, que são aqueles instrumentos para impedir ou evitar ilegalidades de poder, vamos assim resumir. Mas e aí, o habeas vitae hoje não existe, existe até um debate no parlamento que não avançou muito. Como é que seria na prática? O habeas vitae é uma solução que eu pesquisando na minha dissertação de mestrado, descobri, achei um julgado do STJ, em que foi utilizado um habeas corpus para a proteção do direito à vida, revertendo uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, e a fundamentação dessa decisão era justamente no sentido de que não havia um remédio constitucional para proteger o direito à vida. O que estava em jogo no caso concreto? Nesse caso, era um aborto em que o Tribunal de Justiça deferiu e o STJ negou. O STJ reverteu a decisão para impedir o aborto. Nesse caso, aparentemente, pela minha pesquisa, foi um advogado que protocolou que não tinha nenhuma relação com o processo. Então, você vê a importância de um terceiro poder fazer o pedido, assim como é no habeas corpus. E então, eu comecei a pesquisar sobre o tema e achei que era muito importante. Eu acho interessantíssimo, quando o senhor fala salvar vidas, o senhor traz exemplos no livro de utilização desse instrumento jurídico em várias áreas. A gente está falando trabalhista, federal, eleitoral, até militar. Explica para a gente. Pois é, eu preferi falar do tema da forma mais ampla possível. Eu tratei de uma forma mais enfática os leitos do TI, mas eu fiz questão de deixar que o habeas vitae tem que ser para qualquer forma de vida, qualquer hipótese. E aí, o problema é que a ação ficaria muito ampla. Então, o que é que eu pensei? Temos que criar um critério de restrição, que é o quê? O risco atual ou iminente de morte. Por quê? Porque se você pode esperar, você vai na defensoria, você tiver condições de procurar um advogado, você pode pedir para alguém lhe ajudar. É diferente de uma situação iminente. Aí, eu cito várias hipóteses, como, por exemplo, o vizinho que conhece alguém que tem tendência a suicida, que já aconteceu alguma coisa, brigas domésticas, que o vizinho... Eu estou dando o exemplo de um terceiro para ficar bem claro, assim, que é para qualquer pessoa salvar. Porque, como a gente viu desde a origem, é a sociedade, a família e o Estado. Todos têm que proteger a vida de todos. Agora, você citou os hospitais. Uma pessoa que está ali morrendo na porta do hospital, um hospital lotado, não tem vaga, aquela pessoa ali, se não conseguir atendimento, ela realmente vai falecer. Pois é. E aí, o que acontece? É uma das coisas que eu falo, que é uma hipótese que não cabe o mandado de segurança. Que o mandado de segurança é somente contra a autoridade pública. E eu defendo que, assim como o habeas corpus e o habeas data, pode ser impetrado contra a pessoa privada. Um plano de saúde, por exemplo, um hospital. Porque ele vai, a pessoa vai pedir que o hospital ou o plano de saúde faça, pelo menos, os primeiros socorros. Um assunto sensível aqui, antes da gente passar para o segundo bloco. Tem muitas pessoas que hoje, na prática, elas ainda morrem aguardando um leito no hospital, aguardando uma UTI. A gente viu isso na época da pandemia da Covid-19, infelizmente, mesmo com uma liminar do poder judiciário. O hospital não tem vaga. E aí, o habeas vitae, ele seria um instrumento mais eficaz nesse sentido também para garantia da efetividade? Ou aí não tem como, cabe ao poder público, cada caso é um caso? Não, eu sugiro a criação de um sistema integrado. Sistema único integrado. Que aí já vai além do habeas vitae. Aí vai ficar para os próximos estudantes que quiserem desenvolver o tema. Mas seria basicamente o seguinte. Um processo digital, como é o PJE hoje. Mas que todas as autoridades que têm alguma responsabilidade em tomar uma decisão de que autoridades e empresas, que seja no sentido de salvar a vida de alguém, por exemplo, uma mineradora, que pode ter uma situação de risco de uma barragem, os planos de saúde, os hospitais, polícia. Assim que a pessoa faz o pedido, imediatamente, essas pessoas já recebem o pedido, antes mesmo do juiz decidir alguma coisa. E aí, elas já podem agir imediatamente. Então, por exemplo, a situação da Lei Maria da Penha. Assim que a pessoa faz o pedido, aí vamos supor, a polícia... De proteção. É. A pessoa pede, manda, aí eu digo, uma mensagem de WhatsApp, uma coisa bem simples, que seja bem acessível. E aí, a polícia, por exemplo, já pode mandar uma viatura no local. Então, assim, antes mesmo do juiz dar uma decisão, o problema já pode ser resolvido. Porque a polícia vai chegar, pode ter um crime, ele pode já prender em flagrante delito. Então, se não tiver nada, o policial pode informar, olha, chegamos no local, não aconteceu nada demais, aconteceu isso e tal, entendeu? Então, assim, isso é uma forma de dar celeridade. Tem outras formas, tem outras coisas que eu coloco também no livro, que são mais processuais. Então, daqui a pouquinho o senhor conta mais essas outras formas. O senhor explica pra gente. Eu vou pedir licença da nossa conversa, a gente vai partir pro intervalo rápido e já voltamos à entrevista, viu? Você fique com a gente, porque o Iluminuras faz uma breve pausa e volta já. Estamos de volta com o programa Iluminuras, que hoje apresenta um instituto jurídico pouco conhecido, que figura ali na quinta dimensão dos direitos humanos. Eu me refiro ao habeas vitae. Ao meu lado, comigo hoje, o pesquisador, servidor do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal dos Territórios, doutorando em Direito, doutor Elvam Corrêa, que é autor de um livro sobre o tema, o livro habeas vitae, remédio constitucional para garantir o direito à vida em risco atual ou iminente de morte. Vamos voltar à nossa conversa aqui, doutor Elvam. O senhor falou no bloco anterior, né, que tem outras propostas e sugestões, vamos falar sobre elas ao longo aqui do bloco, mas resgatando aqui sobre esse instrumento que é pouco conhecido, até pouco utilizado. Vamos falar sobre as principais características dele? Ele é muito semelhante com outros remédios, né? No trabalho eu explico cada remédio constitucional, faço a diferenciação e digo por que cada um deles não serve para a proposta, né? E vou pegando as melhores coisas de cada um e da legislação ordinária e algumas coisas que eu achei também pertinentes. Aqui é a proteção à vida, especificamente esse direito, né? É, na verdade, o que a Constituição diz é a inviolabilidade do direito à vida. Então, aqui é para garantir que ele não seja violado, ou seja, afastar o risco de morte, né? Então, assim, eu coloco nele algumas características. Algumas do juizado especial, para que ele seja bem célebre, com informalidade, oralidade. Eu coloco prioridade absoluta, ou seja, prioridade em relação, inclusive, ao próprio habeas corpus. Porque vejam a situação de violência doméstica. O habeas corpus do agressor tem prioridade em relação ao pedido de medida protetiva da vítima. Então, assim, não faz muito sentido você proteger mais a liberdade do que a vida da pessoa. Então, eu coloco ele como prioridade acima do habeas corpus. Eu sugiro, né? Prioridade de análise mesmo, dos magistrados e do sistema de justiça. De prazo, de pauta para julgamento, no trâmite processual. Celeridade extrema, o que seria isso? Aí eu peguei isso da legislação eleitoral em período de campanha, que os prazos são sempre em horas. Então, o juiz, quando recebe um habeas vitae, ele terá um prazo em horas. E aí, ele dando uma decisão, ele diz que em tantas horas tem que ser cumprido. E aí, voltando ao oficial de justiça, com a informação ou quem seja a pessoa, já vai ter um outro prazo para que aquele processo ande. Então, ele fica todo encadeado como uma corrente. E isso obriga o processo a andar rápido. Entendeu? Então, assim, eu também falo no livro que o setor do judiciário que vai tratar disso tem que ser um setor específico. Porque vai ser um setor extremamente insalubre para os servidores e até para o juiz. Por quê? Porque vai trabalhar o tempo inteiro com pessoas morrendo. Então, tem que ser em sistema de plantão. 24 horas. É, para que possa fluir, né? E o pessoal já com a capacitação específica, os oficiais de justiça, de preferência, a polícia, todos os órgãos envolvidos, né? O senhor está trazendo uma série de propostas e inovações, né? Mas vamos lembrar que o Abias Vita, ele nem chegou a ser discutido no parlamento ainda. Nós tivemos uma proposta que não foi adiante no âmbito do Congresso, mas na prática ele pode ser utilizado mesmo assim? Pois é, eu defendo que os direitos fundamentais, eles são de eficácia plena. Eles não necessitam de nenhuma regulação. Quer dizer, quem diz isso são os doutrinadores mais célebres, né? Eles não dependem de nenhuma regulação para serem exercidos. E o direito à vida, indubitavelmente, está incluído, né? Então, eu trago justamente esse arcabouço histórico para demonstrar que a proteção do direito à vida, ela existe, sempre existiu e vai continuar existindo. E que a inexistência de um remédio constitucional é uma omissão. Não vai ser por causa dessa omissão que não vai se poder ter uma garantia constitucional, um remédio constitucional. Então, o que eu digo? Vamos usar o procedimento processual, seguir o procedimento do habeas corpus, com eventuais utilizações de algumas coisas do mandato de segurança e do código de processo correlato. Código de processo penal, se for caso, trabalhista, civil, CLT, né? Só que com esse nome, habeas vitae, para conseguir... Habeas vitae. Por quê? Porque tem que haver uma diferenciação. Ele não pode estar escondido como se fosse um habeas corpus. Senão, ele não vai ter aquela prioridade, por exemplo, de um habeas corpus, que a gente está discutindo a liberdade e não a vida. Agora, ele pode ser utilizado mesmo assim, isso já explicou, mas nós vivemos num Brasil continental, né? O senhor, que é do Recife, advogou em várias cidades do interior. Sabe muito bem que a realidade é diferente dos grandes centros. Então, na prática, como eu citei há pouco na pergunta, quem tem dinheiro para pagar bons advogados, por exemplo, certamente vai ter acesso a esse mecanismo, porque os advogados vão se valer desses princípios. A Defensoria Pública, não sei se teria essa condição, né, doutor Yvonne? É, mas é justamente para que o processo ande por si só, né? Porque quando se tem um advogado para ir no fórum pedir para agilizar o processo, você consegue dar uma prioridade a ele. E as pessoas que estão pela Defensoria, assistência gratuita, municipal, não tem isso. Então, o processo da entrada aí, ele demora para andar. E o pior é o acesso mesmo à justiça. Porque na maioria das cidades do interior e até nas periferias das capitais, é difícil conseguir atendimento em Defensoria, porque são muitas pessoas e poucos defensores. Por isso tem estagiários e tal. E mesmo assim, é muito comum você ter um número determinado de atendimentos, não ter defensor todo dia, não ter juiz todo dia na comarca. Agora, o seguinte, alguns defendem que incluir mais um instrumento jurídico num poder judiciário que já está abarrotado de processos, iria piorar o cenário. Qual é a sua resposta a essa questão? Eu acho que os únicos processos que vão aumentar são os das pessoas que não têm acesso à justiça. Porque as que já têm acesso à justiça vão utilizar, ou vão utilizar os processos que já existem hoje, vão pedir um eliminar, extremo urgência, o advogado vai lá tentar despachar com o juiz e tal, ou vão deixar de usar esse processo para usar o próprio Obias Vita. Agora, as pessoas que estão morrendo e não têm acesso à justiça, esses processos sim vão aumentar. E eu espero que sejam muitos. Com certeza. Para finalizar, o direito à vida, a gente falou dele ao longo do programa, mas esse direito, ele é inviolável? Ele se sobrepõe a outros? Qual é o status que ele tem no ordenamento jurídico brasileiro e internacional? É, algumas pessoas defendem a existência de direitos superfundamentais, né? Que seriam as cláusulas pétreas. Mas, na verdade, os direitos fundamentais, eles têm, em regra, uma certa igualdade de valor, né? O que se faz é uma ponderação de valores. Então, por exemplo, você está numa situação de legítima defesa, então, é uma vida de uma pessoa contra a vida de outra pessoa. Então, são direitos exatamente iguais e que terá que ser feita uma ponderação de valores. E aí, nesse caso, é uma ponderação moral. Vamos ver quem está agindo com ilicitude, com ilegalidade, com culpabilidade, e o outro está tendo a sua vida violada. E aí, vamos decidir, no caso, vamos afastar a presunção de direito à vida dessa pessoa. Mas aí, são ponderações de valores. Mas, se quiser dizer que é um direito superfundamental, também pode quem entende dessa forma, porque a pena de morte é uma cláusula pétrea. Então, de uma certa forma, o direito à vida está incluído entre as cláusulas pétreas, né? Doutor Elvão, esse livro é fruto do seu mestrado. O senhor agora já está no doutorado. Temos uma perspectiva de uma nova obra aí, com a habeas vitae, mas numa segunda categoria? O foco é colocar em prática, né? Tá. Colocar o Instituto em prática. Como eu defendo que ele é louvável a existência da emenda constitucional, que eu coloco no livro o modelo, eu coloco a petição inicial também, o modelo, para que ela comece a ser usada. E aí eu faço exatamente isso. Estou tentando, advogados, defensorias públicas, quem tiver interesse de participar, pode tentar entrar em contato, e em casos de risco iminente atual de morte, para a gente ver como é que os juízes e os tribunais vão se comportar, e tentar criar jurisprudência favorável, né? Assim como aconteceu, por exemplo, com a exceção de pré-executividade, que não existiu na lei por muito tempo, foi criada uma lei, tudo bem que teve uma súmula, mas foi criada uma lei há pouco tempo, incluindo a exceção de pré-executividade na nossa legislação processual. Então, assim, eu acredito que por meio da jurisprudência, até que seja feita uma emenda constitucional, é possível passar a se admitir o remédio, né? Demanda não falta, né? Porque tem muita gente em risco iminente de morte. Existem milhares de famintes no Brasil, então, assim, é uma situação inviável, né? Então, os casos mais vulneráveis, as pessoas que já estão com risco de inanição, que já estão realmente... Por isso que eu criei esse critério do risco atual iminente de morte, aí essas pessoas podem entrar com o habeas-vitae. O senhor atribui também a falta de conhecimento desse instrumento? Para que ele ganhe adesão, para que ele seja mais utilizado, debatido, instituído de vez? Isso. No final do livro, eu proponho quatro formas de aplicação do Instituto, né? Duas são a petição e o projeto de emenda. Uma é esse sistema integrado único, que eu falei um pouquinho, e campanhas educativas. Só que as campanhas educativas têm que ocorrer quando o remédio realmente começar a ser usado, né? Assim, não com a emenda constitucional, mas que as pessoas possam ter segurança em dar entrada no pedido e saber que vai ser analisado pelo juiz, né? Muito obrigada pela sua participação hoje. Parabéns pela sua iniciativa, pela sua proposta e muito grata pela entrevista. É, eu que agradeço estar aqui e estou sempre aberto a todos os convites que virem. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Até a próxima semana no Iluminuras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto